Vem ganhando pra curião, gosta de fazeosia Faz a novinha que dá na volada, gosta de fazeosia Sentando em cima da piroca, 24 horas por dia Hoje é negrada, você é maravilha Vem ganhando pra curião, gosta de fazeosia Faz a novinha que dá na volada, gosta de fazeosia Fica sentando em cima da piroca, 24 horas por dia Hoje é negrada, você é maravilha Vem ganhando pra curião, gosta de fazeosia 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 ụi me 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 Outro lugar louco, cruz Outro lugar louco Outro lugar louco